Cavalinho News e me dá um toque Salve Maria Mansão Bom, gente, no vídeo de hoje Nós estamos aqui para fazer uma palavra Uma palavra e uma música Com esse mandato que não tem nem roupa Mas calça A calça do joelho A gente tem outro vez aqui também É um mandato meio experienciado, ele é praia Vai, vai, vai Vai, 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 vai 3, 2, nez, te chamo Te chamo Te chamo Eu ia falar te chamo É te chamo É Te chamo Eu ia falar te chamo Qual? Quem com xixi o rabispicha, com os fãs com o lagartixa. Não, não é a música. Não, não é a música. Te chamo. Te chamo. Te chamo. Pê! Qual que era a música? Pê! Qual que era a música? Pê! A música era assim ó. Te chamo às sete, te busco às nove, a gente chega às onze, pra ficar a noite toda todos que sempre, com o levo que a trova te deixou forte, e esqueci os que estres à noite, estou muito novo, bem longe da palma. Pé! Azul! Pé! 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 Eu vou te macetar, Fim. Macetar. Isso aqui é macetar. Não, não é que é macetar. Ah, tá. Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta. Oi, minha maceta. Eu não sou essa música, não sou eu. É, eu vim aqui, aqui. Ó. Devagarinho. 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 Começa a flexionar. Mais agora, mais agora. Mais agora. Calma. Tem que ter devagarinho, né? Tá, espera aí. Qual é o seu que você pensou? Devagarinho. 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 Desce novinha com a mão. Qual é o seu? A gente falou. Cai devagarinho. Começa a rebolar. Cai devagarinho. Foi de. Ache. Pê. Aaaaah. Não, a gente ganhou, né? Gravador. Sim, quero mostrar foi de. Beijinho, baratinha. Ela tá com o meu não fosse um título. É. Eu lembro mesmo. Tô ganhando de 3. Tô ganhando de 3. Vocês tão com 0? Vai. 100. 100. Nubicruzador. Que erro. MC Mirella. Tem conta. Não, não. Não, não. Nem. Não, não. Tá. Nubicruzador. Olha a filantinha. Turu. Turu. Quatro. Quatro. Três. 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 Que maravilhinho. Teve quatro papel e você acertando três. Ai, eu. Não, e esse agora que vocês tão aí? Centro. Então, quatro. Três. Gente. Um, dois, três, quatro. Três. É vocês. Vai. 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 Calma. É a mesma coisa que a gente falou. O Regis tem comemorado dois. Não, não. Só tem um voto. Um. Tá perfeito. É verdade. Super. Empate. Cinco a um. Toma. Não, não. O que tu quer de mim. Já falei que eu passo o rolo e não cai em qualquer papi. Então desina. Desenrola. Desenrola. Bate. Joga de ladin. Desenrola. Bate. Joga de ladin. Tá. O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, não. Ai, escapou. Não, já tem. Ai, escapou. O que é isso? Ah, é isso? Balão. Balão subir. Balão subir. Balão. Balão subir. Espirrou no saco. O alto. Não. Não é essa também. Não. O que 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 você fez? É essa? Super atáculo. Balão. 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 que merda, tá na ponta da minha língua é alguma coisa é é tem que ser uma nova um balão hoje em dia é alguma coisa é é acho que ninguém sabe lembra quando viu na favela todo mundo perdeu esse daqui parece um Tati, vamos só que vem pro povo só ó a gente a gente 3 a 5 3 a 5 é two caram caro 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 Primeiro elas falaram uma Depois vocês falaram Depois elas falaram outra A gente ganhou de 7 a 2 Então galera, esse é o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se inscreve no canal Segue a todos E até a próxima